Música Olá Carlos, eu sou de meu ouvido mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, meu nome é Gleison e vamos trabalhar com conceitos nessa aula, vamos trabalhar com conceitos relativos à instrumentação industrial e encerrando a disciplina. Especificamente nessa aula, iremos abordar a medição de pressão e protocolos de transmissão de dados, que eu tinha falado no final da aula passada. Bom, vamos falar inicialmente em relação a tipos de elementos sensíveis. Então os elementos sensíveis usados são o tubo de, em relação à medição de pressão, tubo de Bardon, que pode se apresentar nas seguintes formas, né? Temos o tipo C, espiral e helicoidal, que é o, possivelmente temos a membrana ou diafragma, o fole, colunas de líquido e os, e os, e os, aqueles que são utilizados alguns princípios elétricos. Bom, então medidores de pressão possuem elementos sensíveis. Esses elementos sensíveis é a parte, né? Específica do instrumento responsável por sentir a pressão da tubulação e ter essa sensibilidade em relação a essa pressão interna, né? No caso pode ser relativa ou absoluta. Na maioria das vezes é relativa, que é o fácil desconto da pressão atmosférica. E após sentir essa pressão, fornece uma resposta com a variável em questão. Então, esse elemento sensível mais utilizado é o manômetro, que pode ter vários tipos de elementos sensíveis internamente. Bom, vamos falar dos sensores de pressão capacitiva. Então, a principal característica dos sensores capacitivos é a completa eliminação do sistema de alavanca e transferência da força do deslocamento entre o processo e o sensor. Então, esse tipo de sensor resume-se na deformação pelo processo de uma armadura, né? Do capacitor. Tal deformação altera o valor capacitivo total, que é medido por um circuito eletrônico. Essa montagem, se por um lado elimina os problemas mecânicos das partes móveis, expõe essa célula capacitiva a rudes, situações rudes, né? De condições do processo, principalmente em relação à temperatura. Esse inconveniente pode ser superado através de um circuito sensível à temperatura montado junto ao sensor. Então, é acoplado junto ao sensor. Outra característica inerente à montagem é a falta de linearidade entre as capacitâncias e a distância das armaduras devido à deformação não linear. Nesse caso, faz-se necessário uma compensação, que é uma linearização a cargo do circuito eletrônico. Bom, aqui nós vamos estudar um pouquinho em relação aos sensores de pressão indutivo. Então, o tipo de transdutor de pressão mais empregado nesse tipo de sensor indutivo é o transformador diferencial variável, que a gente chama de LDVT, que é mostrado na figura. Então, o movimento associado à pressão exercida sob o LVDT faz com que o núcleo ferromagnético se movimente proporcionando uma tensão de saída, que é proporcionar a tensão aplicada, permitindo que esse dispositivo seja utilizado como transmissor. Bom, esses sensores podem medir faixa de pressão bem ampla, no entanto, eles são sensíveis à vibração e a interferência de campo magnético gerado por movimento de carga elétrica. Bom, vamos falar em relação ao sensor de pressão peso resistivos. Então, utiliza o string 2, que é muito pregado nas chamadas células de carga, que são pregadas sob as condições de flexão, cisamento e compressão, dependendo da aplicação. Uma das extremidades da lâmina é fixa, num ponto rígido, enquanto a outra é um ponto de aplicação da força. Ao inserir uma pressão no string 2, a lâmina sofre deformação proveniente da força aplicada, que, por consequência, provoca a variação de resistência. Bom, esse sistema baseia no princípio da variação de resistência de um fio, mudando-se as suas dimensões. Então, o sensor, ele consiste de um fio firmemente colado, soma a lâmina de base, dobrando-se, esse fio é dobrado para ficar compacto, quanto mais compacto, melhor, quanto menor espaço ocupar, melhor. Então, essa montagem, denomina-se, tira, esteciométrica. Uma das extremidades da lâmina é fixada em um ponto de apoio rígido, como mostrado na figura, enquanto a outra extremidade será o ponto de aplicação da força. Então, da física tradicional, sabemos que o material, ao sofrer fricção, tem suas fibras internas submetidas a dois tipos de deformação, que é a tração, que é justamente, você pega o material e puxa em espaços, em direções contrárias, e a compressão, que é justamente, a força internamente no sistema, então faz a compressão do material. Agora, vamos usar o sensor de pressão piezoelétrico, né? O anterior é piezo resistível, esse é piezoelétrico. Então, os elementos piezoelétricos são cristais, como quartzo, tormalina, que acumulam carga elétrica em certas áreas da estrutura cristalina, quando sofrem uma deformação física por ação de pressão. Então, são elementos pequenos e de construção robusta. Seu sinal de resposta linear, com a variação da pressão, são capazes de fornecer sinais de altíssima frequência, de milhões de ciclos por segundo. Bom, o efeito piezoelétrico é um fenômeno reversivo. Se for, se por acaso, né, for conectado a um potencial elétrico, resultará em uma alteração correspondente da forma do cristalino. Esse efeito é altamente estável e exato, e por isso é utilizado em relógio de precisão. A carga, devido à alteração da forma, é gerada sem energia auxiliar, uma vez que o quartzo é um elemento transmissorativo. Então, esta carga é conectada à entrada de um amplificador, sendo utilizado para indicar, ou fazer a conversão de um sinal de saída por tratamento, que vai ser realizado posteriormente. Bom, agora nós vamos passar para os manômetros, tipo membrana ou diafragma. Então, esse tipo de manômetro, especificamente, é construído por um disco de material elástico, metálico ou não, fixo pela borda, que na maioria das vezes são fixos pela borda ou extremidades. Uma haste fixa ao centro do disco está ligada ao mecanismo de indicação. Então, quando a pressão é aplicada, a membrana se desloca e esse deslocamento é proporcional à pressão aplicada. Bom, o pressostato é o elemento mais empregado que utiliza como sensor do diafragma. Então, apresenta mecanismos de ajuste e tem uma chave de duas posições, ligada ou desligada, na lógica binária 0 ou 1. Normalmente, um mecanismo de mola permite seu ajuste. Em aplicações sujeitas a pressões elevadas no processo industrial, os equipamentos ficam sujeitos a possíveis deformações. Desse modo, deve-se evitar danos e rupturas do processo, que pode causar acidentes e prejuízo. Então, a manutenção da pressão dentro de determinados limites de segurança pode ser realizada de forma automática com o pressostato. Então, esse dispositivo pode controlar a pressão em qualquer processo que necessita de controle do tipo on-off ou liga-desliga. Então, você tem dois estágios, ou está ligado ou está desligado, não tem o meio termo, como falei anteriormente, a lógica binária. Ou 0 ou 1, pois pode evitar acessar sinais para controle de bomba, atuador, motores, enfim. Então, pode oferecer segurança evitando a entrada em locais quando o nível de pressão não é seguro, ou comutar, fazer uma interligação, a gente chama isso no sistema de comutamento, comutação, ou comutamento, de circuitos elétricos, de acordo com a necessidade do processo controlado. Bom, agora vamos ver um pouquinho em relação ao manômetro do tipo fole ou mola. O fole é também muito utilizado na medição de pressão. Ele é basicamente um cilindro metálico, ou corrugado, cheio de rugas, ou sanfonado, quando uma pressão aplicada no interior do fole provoca sua distensão. Como ele precisa vencer a estabilidade do material e a força de oposição da mola, que é a mola internamente, o deslocamento é proporcional à pressão aplicada na parte interna. Então, da mesma forma, a mola, através de sua deformação, indicará a pressão em uma escala graduada. Então, na figura é mostrado o esquema do manômetro do tipo fole. Então, estudando essa parte, o fole é basicamente um cilindro metálico, cheio de rugas. Quando uma pressão é aplicada no interior do fole, provoca sua distensão. E como ela tem que vencer a flexibilidade do material e a força de oposição da mola, o deslocamento é proporcional à pressão aplicada na parte interna. Então, é utilizado somente em sistemas fase-gas ou em baixa pressão, mas utilizado nesse tipo de processo. Fazer um resumo em relação aos medidores de pressão. Então, dentre as variáveis que podem ser medidas, a pressão não é somente monitorada ou controlada, mas também permite, pode ser, realizar a medição indireta, né? Que é o monitoramento de nível, de vazão e velocidade, por exemplo. Assim, a medição de pressão constitui um item que deve ser considerado quando for estudar outros tipos de medidas. Bom, como falei na introdução do assunto, a medição, a medida de pressão é uma das medidas também muito importantes, pois outras medidas podem ser realizadas a partir dela, né? Bom, agora nós vamos encerrando essa parte de medição de pressão. Nós vamos entrar no somente, é um tópico que somente vai agrupar tudo. que são as funções dos instrumentos. Então, podemos denominar os instrumentos e dispositivos utilizados em instrumentação de acordo com a função e desempenho no processo. Então, por exemplo, o indicador é um instrumento, é um exemplo de instrumento que dispõe de um ponteiro em uma escala graduada na qual podemos ler o valor da variável. Existem também os indicadores digitais, né? Que mostram a variável em forma numérica, com dígito ou barras gráficas. E a figura ilustra os dois indicadores, a figura direita. Bom, depois das funções, depois do indicador, nós temos o registrador e o transmissor. Então, vamos falar um pouquinho em relação aos dois. O registrador é um instrumento que registra a traça contínua ou pontos de um gráfico ou também a variação da variável, da entidade medida, né? E o transmissor é um instrumento que determina o valor de uma variável do processo através de um elemento primário. Então, tendo o mesmo sinal de saída, geralmente ele tem o mesmo sinal de saída, pneumático ou eletrônico, cujo valor varia apenas em função da variável do processo. Bom, os instrumentos registradores são aqueles que registram variáveis através de um traço contínuo ou fazem gráficos com justamente essas variáveis. No dia atuais, é comum a interação com computadores, registradores digitais. Então, é comum justamente os dados serem coletados e analisados até estatisticamente. Então, precisa de computador para isso. Então, a indicação pode ser analógica ou digital. Então, os valores de uma maior grandeza podem ser apresentados simultaneamente. Então, a gama de valores é muito grande. Então, com o avanço das tecnologias, as variáveis podem ser registradas via internet ou servidores à distância. Muito comum em indústrias os dados dos processos serem registrados, armazenados na indústria e serem feito backup, que é guardar esses dados fora das indústrias. Então, os instrumentos transmissores são aqueles que, determinando um valor de uma variável do processo através de um elemento primário, transmite a outro equipamento tendo um sinal de saída, cujo valor varia apenas em função da variável do processo. Então, existem vários tipos de transmissão, que são a transmissão pneumática, elétrica. Essa elétrica pode ser analógica ou digital, hidráulica, eletrônica. A digital, como eu falei, em relação ao pressostato, ela assume a lógica binária, que é justamente a lógica 0 ou 1. Então, 0, nível baixo, 1, nível alto. Então, você tem duas formas de transmissão. Então, você tem a transmissão ou não tem transmissão. Bom, continuando, vamos estudar um pouco em relação ao transdutor. Então, o que é o transdutor? Então, o transdutor é um instrumento, é um equipamento que recebe informações na forma de uma ou mais quantidades físicas, modifica, caso necessário, essa informação e fornece um sinal de saída resultante. Então, dependendo da aplicação, o transdutor pode ser um elemento primário, um transmissor ou outro dispositivo. Então, recebeu, modificou e transmitiu. O conversor é um tipo de transdutor que trabalha apenas em sinais de entrada e saídas padronizadas. O instrumento transdutor, de uma forma simples e clara, traduzem uma variável física. Então, ao receber informação na forma de uma ou mais quantidades físicas, modifica, caso necessário, as informações e fornece um sinal de saída resultante. Então, dependendo da aplicação, o transdutor, ele pode ser, como eu falei anteriormente, um elemento primário, um transmissor ou outro dispositivo no meu sistema. Então, ele faz justamente essa tradução. Esse elemento é de grande importância na operação dos demais elementos. Um exemplo de um instrumento transdutor de pressão para uma membrana. Ao aumentar a pressão, o desloca o diafragma, que nós falamos nessa aula, um pouco mais atrás, que muda as características físicas, nesse caso, especificamente, a capacitação proporcional à pressão. Bom, chegamos em um equipamento, um dispositivo de instrumento, que é considerado o mais importante, que é o controlador. Então, o que esse instrumento faz? Ele compara a variável controlada com o valor desejado e fornece um sinal de saída a fim de manter a variável controlada em valor específico. Então, resumindo, eu leio em um tanque, por exemplo, o meu nível alto é de 10 metros. Certo? O meu sensor acusa 10 metros. Porque esse sensor, no elemento primário, passa, passa esse sinal para um transmissor, esse transmissor passa para um transdutor, o transdutor vai para o controlador. O controlador, ele toma a decisão, que é justamente, no caso, por exemplo, desligar a bomba. Certo? Então, o controlador que faz isso, vamos dizer, é a parte pensante do sistema. Certo? Então, toma a decisão em relação à decisão de controle do processo. Então, a variável pode ser medida diretamente pelo controlador ou indiretamente através de sinais de transmissor ou transdutor, como eu falei. Bom, os instrumentos controladores têm como objetivo fazer o controle, né? Controlar. Então, o controle é feito comparando a variável controlada com o valor desejado, que nós chamamos em instrumentação o setpoint. Setpoint é o valor desejado. E fornece um sinal de saída a fim de manter a variável controlada no valor específico ou entre valores determinados. Alguns instrumentos controladores, a variável pode ser medida diretamente pelo controlador ou indiretamente através, como eu falei anteriormente, dos transmissores e transdutores. Então, tem o elemento primário, transmissor, transdutor, um ou outro, ou os dois, e o controlador. Agora, terminando esses instrumentos, né? Temos o elemento final de controle. O que é o elemento final de controle? É um instrumento que modifica diretamente o valor da variável manipulada em uma média de controle. Os instrumentos, os instrumentos, o elemento final de controle, é o que vai atuar no sistema de controle. Após ser mensurado, indicado, registrado e comparado com o setpoint, o controlador, para fazer o controle da variável, utiliza o instrumento final de controle para justamente modificar o sistema e a variável. Então, o elemento final de controle, nada mais nada menos que faz o controle da variável. Então, se o nível está alto, o elemento final vai abrir, o elemento final de controle vai abrir um switch, por exemplo, de uma bomba e fazer o desligamento dela. É o que efetivamente atua, né? Bom, aqui, nós vamos falar um pouquinho em relação à identificação funcionais de instrumento. Esse trabalho eu coloquei como trabalho para vocês na sala virtual e vou explicar um pouquinho aqui como funciona. Na verdade, na sala virtual eu tenho justamente essa tabela com as explicações, né? Como funciona a parte de instrumentação em relação ao sistema industrial? Você tem os instrumentos, eles são, eles são, tem nomes, né? Então, por exemplo, só mostrar para os senhores aqui, por exemplo, FT, PT e LT. FT, PT e LT. Vou colocar aqui embaixo, FT, FT, PT e LT. Como funciona, vou voltar aqui de novo, aqui é um instrumento de um sistema indústria. Então, você tem esse instrumento aqui, você tem o FT, você tem o FY e você tem o FI. Com esses códigos. Esses códigos, a letra FT significa a funcionalidade desse instrumento e o código é justamente aonde que ele, qual malha pertence e aonde se encontra esse instrumento na planta industrial, né? Voltando para o slide anterior, vou falar aqui como é que funciona. Então, a identificação funcional de instrumento. A primeira letra, ela indica o início da funcionalidade. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a primeira letra é um A. Então, indica que é um analisador. Se for um B, é um queimador. Se for um C, é de condutividade elétrica. Se for um D, é densidade ou peso específico. Se for F, é de vazão. Na verdade, vem do inglês, flow, né? Se for, por exemplo, I, é corrente elétrica. Se for J, é potência elétrica. Se for L, vem de level, que é nível. Se for M, é umidade. Se for N, é valor molar. Se for P, é pressão, enfim. Então, geralmente, eu tenho duas letras, né? Eu tenho a primeira letra e a letra, a segunda letra, que é a modificadora. Por exemplo, nesse caso aqui, no sistema que temos no slide posterior, que eu peguei lá, nós temos o FT, o PT e o LT. O F é o que no meu sistema? Vazão, não é? Coloquei em vermelho aqui, ó. E o T, o que é o T? Só que o F, o F na primeira letra, e o T na segunda letra. Temos o T, temperatura. Então, o FT vai fazer o que? Vai fazer somente essa medição, o transmissor de vazão, né? No caso aqui, a segunda letra é a transmissor. Então, eu tenho o F na primeira letra, significa vazão, e o T na segunda letra, significa transmissor. O P na primeira letra, no meu sistema aqui, eu tenho pressão, e o T na segunda letra, é transmissor. E o L na primeira letra, eu tenho nível, e o T na segunda letra, é transmissor. Então, nós temos um transmissor, inicialmente, o FT é um transmissor de vazão, o PT é um transmissor de pressão, e o LT é um transmissor de nível. Certo? Vamos para o slide posterior, somente para a gente entender isso, como funciona isso na média de controle nas indústrias. bom, temos como, eu falei para vocês, aqui, temos um FT, que é um transmissor de vazão, um PT, que é um transmissor de pressão, e um LT, que é um transmissor de nível. certo? Aqui, nesse processo, temos um TT. O que é TT? Vamos lá. O T na primeira letra, aqui, o T na primeira letra, é temperatura, e o T na segunda letra, é transmissor. Então, TT é um transmissor de temperatura. Então, aqui, nesse sistema aqui, temos um transmissor de, vou colocar em preto aqui, transmissor de temperatura. Aí, temos um TI e um TC, voltando lá. O que é TI? T na primeira letra, é temperatura, vou colocar agora em verde, e o T e o I na segunda letra, temos um indicador. Então, esse instrumento aqui, em azul, é um indicador de temperatura. E TC, o que é T? T na primeira letra, como eu mostrei para as senhoras, o T na primeira letra, temperatura, em verde aqui de novo, vou apagar e colocar em, azul, o T na primeira letra, é temperatura, e o T, e o C, na segunda letra. Temos o C, se o C estivesse na primeira letra, seria, em preto aqui, condutividade. Só que ele está na segunda. O que é? Controlador. controlador. Então, voltando para o slide seguinte, vou apagar, que foi muito rabiscado, mas o T na segunda letra, é justamente o controlador de temperatura. temperatura. Então, aqui, temos o controlador de temperatura, aqui temos o indicador de temperatura, e aqui temos o transmissor de temperatura. Isso aqui é um tubo, está conduzindo alguma coisa. Então, com isso aqui, eu vejo a instrumentação do meu sistema, né? Então, tem o, tem a vazão na tubulação, aqui eu tenho de 100 a, no sistema aqui eu tenho de 100 a 300 graus, eu tenho o transmissor de temperatura, esse transmissor vai, manda para o indicador de temperatura, e para o controlador de temperatura. Esse controlador, ele vai tomar a decisão, mandar para o elemento final, e esse elemento final vai tomar a decisão. Se a temperatura ECD, ficar abaixo de 300, ele vai tomar a decisão. Ó, ECD, na verdade, vai ficar acima, 300 vai tomar a decisão. Se ficar abaixo de 100, ele vai tomar outra decisão. Então, voltando, na verdade, esse lá 16, então, com, com, com essa explicação, com essa explicação, na verdade, com a, com o sistema, né? A instrumentação, como ela é feita na indústria, isso é um, é um, é um modelo, que se pega em relação a, a, mais didático, na verdade, na indústria a malha é muito maior, então tem muito mais instrumentos. Nós terminamos essa quarta e última aula do curso de instrumentação, espero que tenham gostado do curso. É, como disse anteriormente, qualquer dúvida, posso ir no fórum, nesse caso específico, no fórum da aula 3, né? Da aula 4, perdão, ou me enviem um e-mail. O meu contato está na apresentação da, da sala virtual, é como trabalho prático, e eu postei para os senhores na sala virtual justamente um fluxograma, né? de um, de um, de instrumentação, de um processo, processo industrial, somente para vocês aplicarem esse tabelamento. Então, somente para vocês saberem, é, qual, qual instrumento, o que que eles fazem, somente para ter essa familiaridade, relação à instrumentação na prática, né? Então, vimos todos os elementos em relação a nível, a medição de nível, de pressão, de vazão, separados, depois unimos nessa última aula, que eu considero a mais importante, somente que é a união, e somente como isso é cobrado, vai ser cobrado na vida profissional de vocês. Certo? Então, um forte abraço e até a próxima.